Eu adoro, vamos lá. Eu acho super legal para a gente descontrair também. Bom, então o primeiro é, musculação causa varizes? Não, não causa e melhora. Então, lembra que eu falei que a gente tem que vencer a gravidade? Como que a gente vence a gravidade? Com o coração periférico. E o coração periférico principal é a nossa musculatura da panturrilha.